E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, vem a alteração por aí. Sexta-feira maravilhosa, linda, em todo o estado de São Paulo. 35, 36 graus no interior, 33 a 34 no litoral, 32 na capital. Mas muda o tempo, frente fria vem por aí, outra sai para o Oceano Atlântico. Santa Catarina chove muito, Rio Grande do Sul ainda chove. E sai tudo para o Oceano Atlântico, continua lá também. Mas interfere em São Paulo, já no sábado mudando o tempo. Hoje calorão, amanhã sábado cai para 26 graus no litoral, na capital também. No interior não muda nada, continua quente acima dos 30 graus. Agora na faixa leste, que inclui aí principalmente o litoral, chuva a partir da tarde e que vai invadir o domingo também, com chuva a qualquer hora. 26 graus amanhã, 23 no domingo no litoral, tempo instável no fim de semana. Muita variação nas condições do tempo e mar agitado, ondas de até 3 metros, ventos que serão fortes em alguns momentos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto